E aí, galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o grande dia do Pocket Show. Pra quem não tá entendendo nada que eu tô falando, hoje eu vou fazer um Pocket Show aqui em Curitiba, no Parque Shopping Boulevard, que é na inauguração do Shopping. Aí vai estar eu, a Brenda, o Felipe, a Ana Tardim, o Léo Marangoni, a gente acordando o Felipe, e o Kelvin. A gente vai fazer esse Pocket Show. E agora eu vou descer, pra gente começar a fazer minha make, meu cabelo, e eu vou mostrando tudo que eu consegui pra vocês. Porque como vai ser ocorrido hoje, a gente não conseguia gravar muito. Mas tudo que eu consegui, eu vou gravar tudo pra vocês. É o Pocket Show, e vocês vão acompanhar, a gente tá começando agora, mas quando tiver pronto, já só quero que eu mostro pra vocês. Calma pra essa roupa. Gente, olha a Jade, toda emocionada aqui com o Kelvin. Tá frio em São Paulo, Kelvin? Nossa, aqui tá mais. Gente, estamos jogando dominó. Eu não sei jogar, só tô jogando. Então vai. Já foi, Kelvin? É o Kelvin. É o Kelvin. A Brenda, gente, já tá com a maquiagem quase pronta. Falta ainda o cabelo. Falta o cabelo mesmo, Maria. Aí tá os dois fofocando aqui. Maria fofoca. Gabi aqui e a Ana ali com as barbitas. Olha o Kelvin, gente. Nem come. Apesar que eu gosto da voz que a Gabi faz. É postar daqui as coisas. Tá Jade. Só no celular. Como que é? É com as crush. Não, não é nada. Não é nada? Não é nada. O Kelvin achando que é foto, que é música, eu ia falar. É porque o Turing. Gente, já estamos lavando. Enquanto isso, tá os dois aqui, ó, brisando na música, fazendo música no meio do nosso rolê aqui. Eu tô morrendo de dois campos, só porque a vã fica mexendo e pulando. Aí chegamos! 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 Ó, gente, meu lookzinho. Agora vamos passear e conhecer o shopping, né? Tem algumas lojas que ainda não estão abertas, como a inauguração. Aí tem algumas que ainda não estão abertas. Mas, assim, achei muito legal já entrar, tem coisa de Natal. Muito bem-vindinho. Chegamos aqui, gente, no shopping. Vamos fazer uma apresentação de outras pessoas. Já tem uma foto, tá esperando fazer uma foto que a Gabi. E aí tem uma foto, tá esperando fazer 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 uma foto Gabi põe o meu figurino, gente, no show. Sai, neném. Porque cada um foi no lugar. Na volta da Gabi, vocês vão ver hoje a roupa. Ela tá com o shortinho por baixo, ó. Por causa dos movimentos legais. Então, realmente precisa. Gente, eu tô pronta. As meninas também, ó. Ana maravilhosa aqui. A Brenda acabou de entrar. Felipe, você tá pronta? As meninas aqui, ensaiando. Então, eles estão prontos aqui. Foto só o Felipe e o Léo. E o Felipe tá ali embaixo, ó, tirando foto. Tô esperando ele pra fazer uma foto. E quem recebeu essa pulseira, se não recebeu, é só pedir. Só pedir que vai receber a pulseira. Que isso vai ser. E o Felipe tá ali. Só pra falar. E o Felipe tá ali. E o Felipe tá ali. Não volta, não, que eu vou desciar Na sua picada, no pelo rebolado E a voz me salta E você é linda e eu a te ver Você sabe que te anda, não é? E o nosso amor sempre deveria Mas eu te amo, eu sou da minha vida E com a alma se eu vou descer do seu Eu não me duro, não, que não foi um buraco Se o amor bateu na nossa porta Só te amo, eu sou da minha vida Ai, 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 ai E a voz me alirluz A voz me alirluz A voz me alirluz Música 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 Música